Então, a gente precisa pegar cinco selos. Melhor não. Mas, 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 mas que a onça, mano? Que onça, cara? A pitada que eu te dei, mano. Vambora, vambora aqui, mano. Nossa, velho. Ele tá falando com zero, mano. Caraca, cara, não é difícil. Mano, na moral. Eu acho que ele foi invertido, ele foi invertido. Morreu. Não, tá vivo. Ainda que eu matei o pau, velho. Morreu. O pau, o pau, o pau. O pau, o pau, o pau. Você ficou cego, velho. Meu Deus, ele ficou cego, velho. Eu morreu aqui. Morreu, mano? Você morreu. O Galaxy morreu? Ele matou o Galaxy, mano. Boa... Caralho, fala ceco! Aqui do game, né, caramba? Respeita a minha história, mano. Melhor policial, mano. O Galaxy matou na minha frente. O Galaxy é louco, mano. Vai, 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 vai. O Fale chegou a apontar a arma pra todo mundo, falando, mão na parede. Eu fui pro primeiro lugar que eu vi, botei a mão na parede, e depois eu fiquei de bandido, cara. Vai tomar no seu cu, fala. Mas foi você no bandido, cara. Você foi policial, cara. Você desceu pro servidor, seu safado. Desceu, você e o bitch desceu pro servidor. Você e o bitch desceu pro servidor. Pra que você desceu na facarinha do servidor e não tem nada? Você foi lá no servidor e fazer o quê? Finge que tava fazendo um task no servidor, você acha que você se engana aqui? Eu sou policial, caramba. Eu sou detetive, viu o que você fez? Eu sou uma task falsa lá no policial antes do servidor. Cara, eu só quero ser... Eu não aguento mais essa merda de trabalho. É, daí a gente vai chegar no fim, no último bagulho vai pisar no pé de cabra. E aí? Era pra arrombar o cadeado, velho. Será? Pode ser, né? É verdade, mano. Eu morri. Eu morri. Alguém me matou. Alguém ficou me batendo e eu morri. Ah, não, mano. Vai ter que dar load de novo. Vestis, eu vi você com a pedra na mão. Vestis, eu vi você. Não adianta correr, mano. Eu vi você com a pedra na mão, caralho. Eu vi você. Ah, velho. Olha o capim morto aqui, mano. Não, a gente nunca vai terminar esse jogo, cara. Pelo amor de Deus, velho. Pouco, cara. Falta muito pouco, né? Nossa, caralho. Você corre! Corre, você... Que isso, cara? O cara entrou na lua nova do Crepúsculo. Nossa, Alan. Nossa, nossa, Alan. Nossa, nossa. Vai dar 70 de dano certinho, mano. 65, Alan. Olha o maldade do cara. Mas ele sofreu, mano. Sofreu. Sofreu, hein? Ele vai, ele vai. Ele vai. É agora. Ele vai enfiar num buraco. Ih, não vai não. O que que ele vai fazer? Nossa, que maldade! Nossa, esse foi bom, hein? Caraca! Nossa! Caraca! Nossa, nossa! O que que é isso? Nossa, eu morri. Nossa! Nossa! Capelão! Caraca! 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 Ai, qual que é o nome disso aí, irmão? O que quebrado é isso, mano? Sai fora, pô! Você é louco? Não vai mandar essa pôr em cima de mim, não, mano. Ah, mano. Eu tirei print sem querer. Não era intenção. Doze, irmão. Se você não tá ligado, canta comigo, hein. Doze! Não quero, mano. Eu tô com muita ansiedade. Não quero não, né, meu? Eu tava tão bom, cara. É, eu tô em quinto. Eu tô jogando mó bem. Como é que eu tô em quinto, mano? Tô complicado, mano. Como que tá aí embaixo, Alan? Tá bom, hein? Ih, Dino, me fala aí! Iiiiiiii! Iiiiiiii! Por acimento, como é que… Iiiiiiii! 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 Quem morreu? Não sou eu, hein? Quem morreu? Morreu o Galagô e… Olha o nome deles ali. Ah, eu sou supervisora! Vai! Supervisora. Vai, conta… Não, mas é supervisora que escolhe quem morre, será? Conta pra gente aí, o slide. Conta aí o que você escreveu pra gente. Você é tipo a coordenadora da escola, só que no caso não… Gente, gente, o secretário tem nome de X. O que é isso? Eu não sabia… Não, não. Não estudando, não. Eu dou… Pai! É eu que escolho quem morre! Pai! Não é essa, é a outra! Maitê morreu. Qual? Qual que é o desenho? Gente, a Maitê morreu, viu, Fala? Ela tá gritando desesperadamente, alguém tá perseguindo ela, viu? Acho que é o Dino, viu? Tá gritando muito. Ela tá gritando muito. A Maitê saiu da porta secreta! A Maitê saiu da porta secreta! Gente, a Maitê não matou a obra e apre . Mas eu tô vivo! Mas eu tô vivo! Mas eu tô vivo! Mas eu tô vivo! Eu tô vivo! Eu não consigo acreditar. Oxi! Tá jogando fogo na obra! Tá jogando fogo no lugar! O cara não matou, cara! O cara não matou o pau! O cara não matou o cavalo! Eu sou o supervisor, seu burro! Puta que pariu! Eu também sou o supervisor! Gente, o Alepantinho... Sai do vaso! Sai do teu supervisor, caralho! Vai levantar aí, cara! Meu Deus! Vai levantar, cara! Porque eu sou o supervisor, seu burro! Que porra essa? Eu sou o supervisor, hein, mano? Sua jogada. Boa! Já armo pra 13 ali, ó! Tá bom, tá bom! Tá no ângulo bom! Vamos na 13, então! Assim, mais ou menos? Aí, errei! Ou não! Não, isso não é possível! Isso não é possível! E depois o cara me fala... Não, 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 não! Esse jogo aí tá impossível de você perder, não tem como... Para, cara, de zicar! É, porque tá muito fácil botar essa 13 e acerta ele depois. Mano... ...em mim, Maiter! É um ala, vai ter... Caralho, mano. Só tá com 90! Eu tô com 69! Yes, baby! Sexo! Ai, ai, eu tô falando de sexo, gente! Fala isso perto do Fal, não, mano. É o seu corn! Por que não pode falar perto de mim, mano? Ah, porque você é um... Fez filho como? Hum... Sou especialista! Ah, velho, até bati no Fal, que bosta, velho! Ah, mano... Longa distância, não é verdade? Eu tô procurando o item, se tem loot. Bacana, viu? Bacana, eu tô aqui hackeando, o cara tá com a cara na frente do meu bagulho. Eu tava lendo o que que você tava escrevendo no PC, cara! Vamo lá. Já hackei. Você tá vendo o que eu tô escrevendo? Não dá. Não! Twitch.tv... Ah, mano, pelo amor de Deus, mano. O cara escreveu a própria Twitch dele ali, mano, fazendo propaganda grátis, mano. Meu Deus do céu. Vai! Boa! O que é isso? Boa! Nossa, o cara deu um chute na casa de alguém, na torcida, mano. Eu também achei, eu também achei. O cara indo lá do Bicu, dá o cara, não é! Fato do Neymar, mano. Vambora! Fome, então! Que delícia! Que delícia! Que time! 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 Dança aí agora! Dança aí agora! Como é que faz isso, cara? Parece aqui, às vezes não... Ó, ali na direita em cima, a porcentagem que tem do lado da arma, se não me engano, é a munição que você tem, né? 67% de munição. Tem tempo? Aperta a tab aí, ó. Aperta a tab aí, ó. Não tem tempo. Não tem tempo. Vocês estão vendo que tem um mapa, né, ó? A gente tá aqui, aqui tem um portão e a gente vai ter que ir pra lá, ó. Entendeu? Não, tem que ter o Rolândia, tem que ter, tava demorando, parabéns, maturidade, é isso. É isso. Quem que fez rola? Ah, quem, né? O dono de Rolândia, né? Tem que ser. Mãe! Eu fico aqui comigo, ó. Eu só queria fazer isso. Ah, eu vou. Me proteja. Sai de perto de mim, hein, Vx. Sai de perto de mim, mano. Olha, pegou! O Féus pegou a seringa! O Féus pegou a seringa agora! Acabou de pegar a seringa! O Féus pegou a seringa, me ajuda! Me ajuda! Ele tá vindo aqui! Ele pegou a seringa da minha frente! Ele pegou a seringa e pá! Eu buguei. Mata ele! Mata ele! Ele vai matar! Ele vai matar! Eu não sei. Gente, eu buguei. É o Féus pegou a seringa na minha frente, me ajuda! Ele vai... Ah! 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 O Shrek se matou ali, né? Ah! O Shrek tomando um pau pra porta do Marinho aqui, mano. Ah, ele mete o burro, o Shrek! Não! Só o backup! Ó, meu Big Mac, cê virou? Velho. Mas não é um burro, velho, agora que eu vi. Ah, velho, é o Shrek. Mano, ele te impõe! O que é isso? Ah, porra! Mano, o Shrek é maluco! E aí, caralho, o Shrek é agiota, porra! Olha! Olha lá! Eu tô lá de trás! Ele matou! O que é que aconteceu, velho? O que é isso? O Shrek tá proibido, velho, do competir com esse jogo aqui, mano. Ah, os caras estão em choque com o Shrek, caralho! Vai, burro! Arremessa! Ai! O Shrek é muito roubado! Arremessa! Porra, mano, que apelação! Isso! Para, burro, caralho! Caralho, o Shrek é muito bom, cara! Meu Deus! Qual é o Shrek? 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 Vira agiota! Farde agiota! O golpe secreta não, velho. O PNG do Shrek tá proibido, velho. Não tá proibido, cara. Que é isso, cara? Ó a música, a música, a música!